Já gravou de ressaca alguma vez? Ressaca? É. Se eu já tive? É. Várias. Graças a Deus. A vida é bebê. A vida é bela. E bebo. Bebe, bebe muito. Quem bebe? Quem eu bebo? Eu não falei isso, senhoraria? Você falou agora isso. Em nenhum momento você não pode falar? Me corta! Dá licença. Você apenas perguntou para elucidar se a gente depois do trabalho bebia ou não. Desculpa, senhoraria. Me perdoa. Então não nem pensar. Não é nada sério disso. Exato. Você já chorou inseguro depois de alguma cena? Ah, mas a gente sempre fica, entende? Porque quem mandou estar aqui? Se a regra é essa, vamos segui-la, não é? E fazer. Mas tem o SBT, gente. Vai pra lá. Como é? Vamos para o SBT fazer chiquititas? Fui bem? Chiquititas? O quê? Chiquititas. Chiquititas? Vamos para o SBT ali. Quem trabalhou? Ninguém. Então por que esse nome veio agora aqui? Mas... Chiquititas? Chiquititas não era nem na Globo. Por que a gente não vai para o SBT ali? Não era na Globo? Não, senhora. Não era, não. O quê que é isso? Brincade... Chiquititas era uma novela... Uma novela lá do Gil Santos, acho eu. O SBT. Ué, a gente não pode... Nunca foi Globo. Globo nunca fez Chiquititas aqui. Ah, Globo tá com o remake de Chiquititas há mais de 10 anos. Eu tava desconfiado. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que você ia me pegar por... Ia me pegar no pé. Não. Ah, no pé? Não, não. Maravilhoso. Já contrassinou com alguém com bafo? Você falou, tudo bom? Você esfregou a sua cara num bueiro, senhora? Sabe? Uma coisa... Pessoa que tava com um hálito mais... Mais falecido? Não tem do que beijar. Tá bom. Dá pra seguir. E já alguma vez você negou algum... Alguma personagem que se arrependeu depois? Falou, pô... Tá aí, Carmelo. Ah, que eu iria fazer, não foi? É. Algumas coisas. Mas depois acabei fazendo. E foi sucesso? Foi sucesso. Foi uma peça do Shakespeare chamada O Rei Lear. Um beijo pra Shakespeare que tá assistindo a gente. Que maravilha. Agora, você pode... Parabéns ao Shakespeare. Parabéns. E a também Neyla do Raca e também a... E também... Florin. Bom... O que é que eu vou fazer? Se essa florinda não mudar de nome, né? Agora, você pode mandar na sua carreira maravilhosa. Mas esse é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Na hora que eu precisar de óculos, pelo amor de Deus, você me avisa, né? Não, eu te falo, te falo. Porque eu não enxergo nem aqui. Olha... Opa! Sou eu. Paracimola Marinhão. Estamos aqui, estamos aqui. Juntos. Eu vou te dar algumas regrinhas e a gente tem que continuar a entrevista a partir daí. Tá. Dando aqueles petits de estrela, você por acaso se inspirava em alguém no seu trabalho como ator? Eu não me inspirava nunca em ninguém. Eu era mais que suficiente pra fazer os papéis. Maravilhoso. E agora com vozinha de namorado? De namorado? É. Ai, qual era a brincadeira favorita que você tinha? Com meu petitinho. Mas o que é isso, menino? O que que tá fazendo aí? Eu namoro assim, desculpa. Como? Qual a brincadeira mais gostosa que você fazia quando eu era criança, meu amor? Mas você tá interpretando. O que que você tá interpretando? O que que você pensa que você tá interpretando? Ai, caramba. Eu tava interpretando aquela vozinha de namoradinho. Mas não precisa fazer essa armação toda pra fazer a vizinha. Como que é, então? Se você tá fazendo a vozinha, por que que o corpo inteiro tá indo junto? Não precisa vir pra frente. Vamos lá. Sem se mexer. Olhando pra mim. E fazendo. Faça o pedido novamente. Qual é a brincadeirinha que você não gostava de fazer? Sabe o que, Tata? Ah. Continue no seu programa, que você tá fazendo tão bem. Esqueça, viu? A carreira, né? Que você pode ser uma atriz. Ah, que delícia. A depressão que você chegou e te mandou um grande beijo. Mentira. Agora, seduzindo. É, Aria. Tem algum papel que você gostaria de fazer que ainda não fez? Tem muitos papéis que eu gostaria de fazer. Que tadê". Maravilhoso. E agora, soltando um gemido no meio das frases, qual foi o... Ai meu Deus. O lugar mais fantástico que você já viajou. O lugar mais fantástico que eu viajei foi Nova York. Maravilhoso. Perdão. Não, te amo. Você perguntava algo. Não, eu já não lembrava mais. Já não lembra mais, tudo bem. Agora, você antes da fama, você começou como tantos artistas que foi cantando em prostíbulos. É. Como é que era isso? A galera gostava da sua cantoria ou eles estavam um pouco se fudendo? Ah, gostavam, porque eu cantava aquelas músicas da época, músicas românticas. O boleto estava na época. Samba, canção. Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor. E aí por aí ia. Ai, que lindo. Cantava. A pessoa ia pro prostíbulo transar e chorava. Daí eu resolvi parar. A pessoa ia pro prostíbulo transar, mas te via chorando, cantando e se emocionava, né? Sempre tinha. Eu era bonitinho, etc e tal, né? Você é lindo. Não, lindo é a bondade sua. Você é lindo. É a coisa mais linda do mundo. É uma figura agradável, assim. As pessoas gostavam. Agora, você saiu dessa fase do prostíbulo e você foi cursar a faculdade de Direito, que é um caminho muito natural. Aí eu fui, fui. E chegou no Rio de Janeiro, no golpe, né? No 31 de março de 1964. Como foi um artista chegar nesse momento aqui? A gente também não sabia qual era a situação nacional, né? Mas aqui no Rio de Janeiro eu tomei contato com isso tudo. Quando cheguei no aeroporto Santos Dumont, foi o último avião que realmente chegou aqui no Rio e resolvi ir à Rádio Nacional, me entregar uma carta para uma amiga minha. Fui a pé pela Avenida Presidente de Vargas, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha sido preso, eu não. Ruído de bala para tudo quanto era lado. E os estudantes caindo para um lado e para outro. Eu tirei meu sapato, saí correndo por dentro do passeio e fui embora para minha pensão saber o que estava acontecendo. Esse foi o meu primeiro dia aqui no Rio, dia 31 de março de 1964. Daí eu disse assim, isso aí é o prenúncio da profissão que você está pretendendo ter, que você quer se profissionalizar, pode então aprender a correr.